De acordo com dados da CESAP, em 2022 foi registrado um aumento no número de casos de tuberculose no Piauí. Foram 1.049, sendo que 792 são de pessoas residentes no estado. Já em 2021, foram 985 casos diagnosticados, sendo 757 residentes no Piauí. Aqui em Picos, de 2020 a 2022, o posto de assistência médica do município também registrou um aumento significativo. Em 2020, foram registrados 7 casos de tuberculose. Em 2021, 14 casos. Já em 2022, esse número dobrou para 23 casos, representando um aumento de 100%. E de janeiro a março de 2023, foram registrados, até o momento, 4 casos da doença. A gente tem observado que a busca do serviço tem aumentado bastante. Então, os pacientes que procuram o serviço, façam a consulta de enfermagem na consulta médica. Uma vez suspeito, a gente vai solicitar a baciloscopia, o raio-x de tórax e vai encaminhar os resultados e marcar o retorno. Uma vez fechado o diagnóstico, o paciente vai ser encaminhado para fazer o tratamento, seja aqui no PAM, seja na sua UBS de origem. A tuberculose é uma doença silenciosa e transmissível. Um dos principais sintomas é a tosse. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento da doença. O tratamento da tuberculose são 6 meses, ou seja, a tuberculose mais clássica é a tuberculose pulmonar, que apresenta tosse, perda de peso, fraqueza, falta do apetite, mas nós temos também a tuberculose extrapulmonar. Seja para a tuberculose pulmonar, seja para a extrapulmonar, o tratamento é o mesmo. O que vai diferenciar, às vezes, é o tempo. Então, a forma mais clássica são 6 meses, para a tuberculose óssea e a tuberculose benignoencefálica, a gente trata de 12 meses. Ainda segundo o coordenador do PAM, a tuberculose possui 3 tipos. A mais conhecida é a pulmonar. Em caso de suspeita da doença, o ideal é procurar a unidade básica de saúde para solicitar uma avaliação médica. A tuberculose clássica que todo mundo conhece é a tuberculose pulmonar. É a tuberculose que tem tosse, que tem perda de apetite, que tem peso, que tem febre, que tem sudorese noturna. Essa é a clássica, mas é importante lembrar que a tuberculose existe também extrapulmonar. Tuberculose óssea, tuberculose mamária, tuberculose urinária, tuberculose renal, tuberculose cutânea, que provocam os mesmos sintais e sintomas, menos a tosse, porque não é no pulmão. Então, febre por vários dias, sem explicação. Infecção urinária, que você faz antibiótico, terapia e não cura. Então, é importante que você investigue essas questões, porque pode ser o bacilo de coque que esteja deslocalizado, provocando um processo infeccioso. A porta de entrada do serviço é a atenção básica. Ou seja, apresentou qualquer sinal ou sintoma desse que nós descrevemos agora, procurar o postinho de saúde onde tem o médico do PSF. O médico vai fazer a análise dos sinais e sintomas, vai solicitar os exames. Se não for possível conduzir na atenção básica, vai ser referenciado para o PAN. Aqui nós temos consulta médica específica, acompanhamento geral, vai fazer o diagnóstico e depois esse paciente vai ser referenciado de volta para a unidade dele para fazer o acompanhamento e tratamento mais próximo de sua residência. Então, vamos lá.